Sinto que há muitos avanços e recusos naquilo que é produzir qualquer coisa e trazer qualquer coisa cá para fora. Há muitos momentos de vazio e de questionar porquê voltar a repetir qualquer coisa, porquê insistir em alguma coisa. E para mim, um processo que permita que eu não pare nesses momentos e que o movimento continue a acontecer, para mim é muito importante. Comecei a fazer experiências com pedaços de ferro que encontrei e que estavam hiperferrujantes e até com peças minhas de ferro que eu já tinha feito há uns anos atrás e que já estavam muito oxidadas e eu comecei a pensar, será que eu consigo imprimir isto? Comecei a fazer experiências e comecei a fazer isso em papel e na altura fiquei completamente apaixonada por isso, pelos resultados, pela simplicidade e eu estava só ali como figura cuidadora. Eu criava as circunstâncias para que aquilo acontecesse, o contacto, o tempo, manter nutrido o ambiente, manter a umidade, dar água. E eu aparecia, regava um pouquinho, fechava outra vez, as coisas. Todo aquele processo me pareceu muito, muito fascinante. O som entra aqui de várias formas diferentes. Meditar com o som é uma coisa que eu aprecio e que foi acontecendo de uma forma um bocadinho natural ao longo do tempo. E também autorizar-me a experimentar, trabalhar com o som, não sendo uma coisa que eu compreendo inteiramente e que nunca tenha estudado, mas fazer o processo de me autorizar a explorar uma coisa que eu não compreendo, não domino. E graças a isso tive apoio para compor peças e comecei a fazer composições. A primeira composição que eu fiz foi para acompanhar uma exposição. No fundo, criar essa relação, para mim, que faz todo o sentido, que é pensar, no caso, por exemplo, da Shruti, que é um instrumento cujo meio, não sei se esta é a palavra técnica, mas aquilo que faz a Shruti vibrar é a passagem do ar. E aquilo que acontece quando eu respiro é a passagem do ar e aquilo que acontece na oxidação é a passagem do ar. Então, tudo isso faz-me tanto sentido que eu não... Bom, faz-me tanto sentido.